O município de Juara fazendo então mais uma ganhadora aqui do Nortão da Sorte. Dessa vez foi a dona Neusimar, que foi uma das quatro pessoas que faturaram o terceiro prêmio do Nortão da Sorte, que foi feito o sorteio nesse último domingo, dia 4 de setembro. Nós vamos conversar então aqui com a Neusimar. Neusimar então veio numa boa hora, o valor do terceiro prêmio é R$ 50 mil, dividido para quatro pessoas, R$ 12.500 para cada uma. Está feliz? Esse dinheiro veio uma boa hora para você? Nossa, foi excelente essa hora, eu estava precisando mesmo. A gente fez uma cirurgia do joelho, eu preciso fazer uma revisão. Então veio numa hora que eu estava mais precisando mesmo, foi muito bom. É igual a gente estava conversando aqui também, né? Às vezes a pessoa adquire a cartela, mas não ganha naquele momento. Mas vale a pena esperar, vale a pena continuar comprando, uma hora sai, né? Uma hora sai, tem que ter uns ganhadores, né? Não é obrigado a ser só a gente, mas tem outras pessoas que ganham. E meu marido compra desde quando começou e agora veio a nossa sorte, a gente ganhou, graças a Deus. Então aí muita felicidade também, embora estava fazendo tratamento de saúde e agora então vai ajudar também a fazer investimentos, né? Guardar um pouquinho também, com certeza, né? Ah, sim, sempre tem alguma coisa para a gente comprar, então a gente tem que aproveitar essa hora. E agora para aquelas pessoas que estão nos assistindo e tem alguma dúvida, né, em relação ao Nortão da Sorte. Vale a pena confiar, vale a pena acreditar e adquirir a cartela, né? Tem que acreditar e comprar, porque só ganha quem compra. E aí E aí E aí E aí